Música Quando as áreas da minha vida estão travando, eu preciso perguntar pra mim mesma, não é pra ninguém Peraí, Deus realmente ocupa o primeiro lugar na minha vida? E mais, eu preciso perguntar a Deus, Senhor, o que é que eu não estou vendo? Porque não é normal, às vezes está na cara que algumas coisas não estão certas Os acontecimentos não são normais e eu não quero ver que eu tinha que estar reconstruindo o templo do Senhor E agora eu entro e trago isso para a parte espiritual, eu sou o templo do Espírito Santo E talvez o meu templo está destruído, eu quero uma bênção, mas eu não quero um relacionamento com Deus Eu quero uma vida perfeita, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida completamente restaurada Eu quero e eu quero também e Deus quer também, mas a casa dele está destruída É quando ele vem e diz, mas peraí, o meu templo está destruído E que templo é esse? Nós somos o templo Naqueles dias era um templo literal, mas ali estava relacionado ao templo espiritual também E quando você fracassa espiritualmente, você fracassa na vida E quando você fracassa na vida, você fracassa na vida